Olá, julgamores! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Márcio Lianza e eu sou Sidney Cantaliste e hoje viemos com uma novidade babadeira pra todos vocês mas antes, se acessou pelo vídeo deixa aquele like, se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas tem vídeo novo aqui no nosso canal Música 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 E o ano de 2021 será o ano de grandes novidades aqui no nosso canal e vamos começar lançando a primeira novidade pra vocês Gente, seguinte, agora nós vamos ter aqui no nosso canal o nosso clubinho de assinantes o que é isso? Se você já tá aí pelo Youtube, você já deve ter visto que vários canais tem um clube de assinantes então a gente vai ter o nosso isso a gente vai contar com a ajuda de vocês nosso clube de canais vai ser ativado e se você quiser nos ajudar com apenas uma taxa de R$7,99 por mês você vai estar ajudando o nosso canal esse dia que a gente arrecadar a gente vai utilizar pra melhorar justamente o nosso trabalho que a gente faz aqui pra vocês comprar mais equipamentos e tudo mais Gente, é um valor bem irrisório e vocês vão estar apoiando diretamente o nosso trabalho olha que maravilha eu sei que vocês estão sempre nos apoiando mas vocês podem aí apoiar mais se vocês quiserem o clube de canais vai funcionar da seguinte forma você que quer ser membro tem um botão aqui embaixo com o nome seja membro e você vai estar participando quais os benefícios que você vai receber você vai ter vídeos exclusivos vídeos de bastidores você vai ter aí fotos e atualizações de status exclusivas e você também vai participar em enquetes exclusivas pra nos ajudar a decidir os vídeos e os conteúdos que a gente vai colocar aqui no nosso canal olha que legal olha que maravilha vocês decidiram junto conosco os vídeos, os temas tudo que a gente vai postar aqui no nosso canal é bom pra todos vocês é e você que já gosta do nosso conteúdo vai ficar mais próximo da gente porque no clube de canais vai ter vídeos exclusivos apenas para quem é membro e também vai ter lives exclusivas mais pra frente então vai ser super divertido você vai conhecer um pouco mais da gente vai ficar mais próximo ah Márcio mas eu não vou me inscrever no clube de canais eu vou deixar de receber o conteúdo de vocês? de jeito nenhum não vai mudar nada você que não se inscrever no nosso clube de canais você vai receber normalmente todas as nossas publicações às 21 horas todos os dias aí no seu tablet no seu computador no seu celular é o conteúdo vai continuar um mês sai no vídeo todos os dias tá gente? você não vai perder nada agora se você quiser se você puder nos apoiar você vai estar ajudando no nosso trabalho você está apostando no nosso trabalho e ajudando a gente a melhorar o nosso trabalho então você vai lá e seja membro aí do nosso canal que a gente vai dar um gás pra fazer o nosso melhor como sempre aí pra vocês com certeza iremos trabalhar cada vez mais pensando em cada um de vocês trazer muitos conteúdos diferentes muitos bastidores muitas enquetes lives tudo de bom pra você então se eu fosse você eu já me tornavo membro já assisti o que tem por lá e ficaria aguardando o que vai vir por lá e vai vir muita coisa boa então a gente quer agradecer a cada um de vocês porque a gente sabe que são vocês que fazem sucesso no nosso canal vamos ajudar aí a gente que a gente vai agradecer a vocês de uma forma a entregar conteúdo cada vez melhor e esse foi o nosso vídeo explicando sobre o nosso clube de canais se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações compartilha com todo mundo e todo dia às 21 horas sai vídeo novo aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo tchau tchau tchau